Música Primeiramente eu quero dar bom dia a todos. Bom dia gente. Bom dia. É com grande prazer que nós damos início a nossa segunda audiência pública da Comissão de Prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos aqui da Assembleia Legislativa. E eu quero aqui agradecer a todos que temos acompanhado através da TV Alerj, a todos que se fazem presentes, a todos os convidados que aceitaram esse convite para estar hoje aqui fazendo o uso da palavra num tema tão importante para o nosso Estado, para a nossa sociedade, e é algo que nós temos debruçado muito usando os órgãos envolventes a um tema que se chama drogas. E a gente sabe que o combater as drogas é um caminho difícil e caro. Por isso que nós procuramos através desta comissão, das subsecretarias que aqui estão, da Defensoria Pública, da Casa Civil através do governo do Estado, também das prefeituras que aqui se fazem presentes, possamos, através de pautas atualizadas e ações frequentes, obter sucesso, tirar do papel e fazer com que as pessoas que estão lá na ponta sofrendo com estas substâncias, que a cada dia que passa, sempre surge uma nova, destruidora, devastadora de saúde, não só de saúde, mas também de vidas. Volto a repetir o nosso comprometimento aqui com o povo fluminense. Quem conhece o nosso mandato, o nosso trabalho, sabe que uma das maiores bandeiras que nós temos aqui dentro da casa se chama humanização. E a humanização engloba várias atividades e, tratando-se de vida, a gente não pode deixar com que esse trabalho venha a passar desapercebido. Nós temos feito um GT, um grupo de trabalho aqui desta comissão, diante desse tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Fiz aqui um esboço para que venhamos falar, de fato, de tudo que nós estamos aqui programando a ser realizado através desta comissão, claro, sempre com a ajuda aqui dos convidados, dos membros desta comissão. São vários deputados que compõem esta comissão que nos ajudam a desenvolver aqui na casa para que possamos entregar para a sociedade e também auxiliar a quem necessita da melhor forma possível e agregar na vida do ser humano, que esse é o nosso objetivo. Então, passando aqui para os meus agradecimentos e também fazer o registro das pessoas que aqui estão, quero antes informar quais são os deputados que compõem esta comissão. Aqui eu tenho o deputado Samuel Malafaia, que é o nosso vice-presidente, o deputado Pedro Ricardo, que é membro desta comissão, o deputado Fred Pacheco, a deputada Gisele Monteiro, o deputado Antônio de Paula Pai, o deputado Chico Machado, o deputado Cláudio Caiado e também o deputado Rodrigo Amorim. Quero aqui agradecer e registrar a presença da nossa subsecretaria de prevenção à dependência química, prevenção de dependência química, a nossa subsecretária, a senhora Marileia de Paula, que sempre está presente aqui nas nossas comissões, sempre que a gente convida, ela sempre se prontifica, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do nosso Estado. Temos também aqui o subsecretário de Cuidados Especiais, o senhor Guilherme, que ele representa aqui a Secretaria de Estado da Casa Civil, juntamente também com o subintendente terapêutico também da subsecretaria de Cuidados Especiais, o senhor Douglas Manasséis. Temos também aqui, representando a cidade de Mesquita, na nossa Baixada Fluminense, a psicóloga e coordenadora de abordagem social, a senhora Fabiana Cavalcante. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda sempre a esta comissão. Eu quero também registrar aqui a presença da Defensoria Pública do nosso Estado, representando a Defensoria Pública. Eu tenho aqui a doutora Cristiana Xavier, ela que faz parte do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos e idealizadora do projeto Pop na Rua Itinerante. Eu agradeço, doutora Cristiana, por aceitar o nosso convite, fazer parte aqui desta bancada e será muito bom em lhe ouvir pelos trabalhos que nós vamos desenvolver através desta comissão. é a nossa representante do Comad, a Luciana Bicali, aqui do Rio de Janeiro, onde tem o Conselho Municipal de Antidrogas do Estado do Rio de Janeiro. A doutora Maltilde Slime está assistindo a gente pela plataforma do Zoom. Ela que é pós-doutora em Ciências Sociais, professora e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Muito obrigado por participar da nossa segunda audiência pública. Bom, mediante os agradecimentos e o registro dos convidados e também dos deputados que fazem parte desta comissão, eu quero, de uma forma breve, fazer a leitura e depois abrir aqui para os convidados realizarem o uso da palavra, só para que nós possamos, de uma forma clara, transmitir a todas as pessoas que nos assistem, até mesmo para os convidados que aqui estão, qual é o intuito desta comissão, qual é a vertente que nós vamos estar usando para que ainda nesse segundo semestre desse ano possamos ver resultados efetivos lá na ponta, não só na sociedade, mas para que as pessoas que hoje, infelizmente, vivem no local inapropriado, tomando a rua como moradia, onde muitas pessoas são conhecidas como usuários de entorpecentes, criaram ali não só o usuário, mas a sua dependência e ter na rua como o seu local de habitação. Então, eu quero aqui fazer já a leitura inicial e fazer aqui os apontamentos para que nós possamos ter o avançar da comissão e entender o que nós vamos estar aqui abordando. Embora estejamos aqui hoje para tratar de um tema tão lamentável e preocupante, como também triste, quero registrar que é com muita honra e satisfação que eu visualizo as pessoas aqui presentes reunidas com um só propósito, prevenir o uso de drogas e salvar vidas. Por isso, como um grande senso de responsabilidade, quero dar início aqui à segunda audiência pública de comissão de prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos em geral aqui desta casa, com o seguinte tema, Zona de Drogadição, como frear o crescimento das caracolândias no estado do Rio de Janeiro? Sabemos que o termo caracolândia pode não designar estas áreas de uso de formação mais adequada, mas para repercutir e fazer com que essa discussão seja aceitável para um maior número de pessoas, nos valemos a expressão popularizada. Vou a ideia de promover essa audiência partiu do preocupante crescimento de cenas de uso às chamadas caracolândias aqui no Rio de Janeiro. Muito embora a caracolândia, infelizmente, não seja uma novidade para o povo fluminense, há algum tempo, quando a gente se referia à chamada caracolândia, se falava em uma parte ali da entrada da ilha do governador da Avenida Brasil, na altura da Maré. Às vezes, ali no Jacaré, hoje, a gente já consegue ter registros diários destas cenas de usos generalizados de crack na central do Brasil, na zona portuária, na Mangueira, em Madureira, em Del Caxilho, enfim. Só desses tipos de aglomeração é possível apontar cerca de uns 15 pontos na cidade. E esses nichos não se restringem à capital. Só no primeiro semestre, as apreensões de drogas, como todo o crescimento do seu uso, chega a 200% em algumas regiões, segundo o Instituto de Segurança Pública. Recentemente, por exemplo, um traficante foi preso com mais de mil pedras de crack em Mesquita. E não são poucos os relatos do aumento do uso destas drogas das cidades da Baixada Fluminense e do interior do nosso Estado. A nossa comissão fez um levantamento que apontou cidades como o maior índice de uso de entorpecentes no Estado, inclusive o crack. Nesse sentido, nós aprovamos a realização da audiência pública itinerante que vão percorrer diversos municípios para ouvir a população e entender a razão dessa escalada. Eu acho que, em relação a essas cenas de uso de crack, a sociedade está discutindo muito modelo de abordagem, a solução ideal mais discussão não avançada. Nós precisamos já agir. Esse espaço não pode ser deliberadamente mantido, preservando até ampliados enquanto se buscam uma resposta unânime. A solução não é simples. Se fosse, já teria efetivado. O que ninguém vai discordar é que se trata de uma questão multissectorial. E essa diversidade de demandas se concentra em dois eixos da atuação do nosso Estado, segurança pública, saúde e a prevenção. Pelo lado da segurança, nossas forças policiais estão dia a dia numa luta incansavelmente, incessantemente, de combate ao tráfico de drogas. Enfrentando toda a gama de violência gerando pelo comércio e pelo uso das drogas. Nesse ponto, também, encontra-se discussão sobre a desmoralização, desmobilização dos espaços de uso do crack. Acredito que ninguém é a favor de que pessoas venham a ver aglomerações voltadas para o uso de crack sejam mantidas. O debate gira em torno de como alcançar plenamente essa desmobilização, principalmente a respeito da eventual violência do Estado e da compulsoriedade da intervenção ou internação. Não somos o único país que precisou lidar com esse drama. temos pelo mundo o mais variado dos exemplos bons e ruins. Eu entendo que o Estado não pode estar apático diante de sequestros da escravidão das pessoas e que o comércio do crack realiza valendo desta área. Mas, independente das respostas de cada um para esta questão, a desmobilização plena, seja ela tarde ou sumária, só será possível se alinhar ao segundo eixo deste enfrentamento, a prevenção. Quem me conhece sabe que eu sempre digo e não canso de repetir que a melhor solução é a prevenção. e se a prevenção tiver um norte para seguir um fundamento básico, eu diria que todos vocês aqui que se noteiam desta humanização há de entender o que é aqui de falar. A humanização é capaz de reunir todos os fatores necessários para prevenir o uso de crack e das outras drogas. humanizar é, antes de tudo, enxergar o indivíduo e evidenciar em sua natureza tudo aquilo que somos e sentimos, seja qual for a situação de degradição psicológica, física, moral ou socioeconômica em que ele se encontra. Logo, humanizar é, por exemplo, reconhecer a urgente necessidade de moradia, alimentação, trabalho, renda, educação e cultura do indivíduo. Se a gente for traçar aqui um perfil de um usuário de crack, não vai ser difícil chegar à conclusão de que não tem acesso a nenhuma ou quase nenhuma destas necessidades. Ou seja, é um simples sujeito mergulhando no profundo processo de desumanização. O trabalho empenhado e exitoso das nossas polícias, eu faço a questão aqui de reconhecer e aplaudir. Mas esse trabalho sozinho não dará conta de resgatar estas pessoas da lama do vício, pois é enxugar gelo. A questão da Cracolândia é muito sensível para o meu mandato e para a trajetória, porque três bandeiras elementares para a nossa humanização e prevenção às drogas e atenção ao cuidado de pessoas em situação de rua. Para essa seara, desde 2019, nós dedicamos a esta comissão vários projetos de leis, frentes parlamentares e atuação intensa ligada à Secretaria de Saúde, Assistência Social e ao governo do Estado. Essas zonas de drogadição, como nós nominamos aqui o tema da audiência, em primeiro lugar destrói vidas, famílias, arrastam crianças e adolescentes para uma rotina de degradição quase instantânea. Essa é a consequência mais grave, mas não é a única. As regiões da cidade que sofrem por situar esses espaços há anos têm lidado com o crescimento espontaneal da violência, dos furtos, das desordres, da desvalorização imobiliária. É um processo que não adoenta apenas os usuários, mas também o bairro, a cidade. Nenhum de nós podemos estar alheios a isso. Planejar o combate coordenado na manutenção de cenas de uso e também de prevenir para o dramático aprofundamento das mazelas que eles promovem. Eu digo isso pensando no que temos testemunhado lá em São Paulo, como a canabinoides sintética, conhecida como a canove. Recentemente realizamos uma audiência pública para levantar e prevenir no Estado a chegada desse cruel entorpecente. Também protocolamos projetos de lei destinados ao enfrentamento a ex-ganabinoides sintéticos. Pelo que a testemunha em São Paulo, ninguém aqui tem dúvida de quais as potências dos espaços de profileração da canove aqui no Rio de Janeiro. aos mesmo onde se usa o crack à luz do dia. O Estado do Rio de Janeiro e a sociedade civil organizada não podem simplesmente oportunizar o agravamento e o quadro que já vivemos. Enfim, quero aqui terminar dizendo que não é uma luta fácil. Não tem fórmula mágica. As drogas bombardeiam a sociedade permanentemente e às vezes há quem pense que o melhor caminho seria entregar os pontos. Eu quero dizer a todos vocês que não. Vale a pena brigar por cada uma destas vidas, desses jovens, desses moradores que se encontram na rua. Foi por isso que nós promovemos esse evento desta audiência pública. Eu espero ouvir a colaboração de todos que atentaram aos nossos convites. Ter subsídios para o nosso plano possam ir além dessa discussão. Eu coloco a Comissão de Prevenção de Drogas aqui da Assembleia Legislativa à disposição do povo do Rio de Janeiro a cada uma das demandas, denúncias ou sugestões aqui encaminhadas. Aproveito, inclusive, para anunciar que após a deliberação da nossa última reunião e autorização da presidência, em breve teremos um 0800 exclusivo para que esta comissão tenha um canal direto com todo o povo fluminense. Sempre estaremos aproximando o nosso trabalho desta comissão à voz da população. Queremos finalizar dizendo que a Seara da Prevenção, todos os atores têm muito mais afinidades do que diferenças. É naquilo que todos acreditamos que desejamos pautar a nossa luta. Obrigado, conte com a gente, Deus abençoe a todos. quero aqui diante do que nós aqui relatamos, só fizemos aqui particularmente uma explanação, vou deixar aqui que os convidados venham falar mais diante do que nós falamos na nossa primeira audiência. Falamos na primeira audiência sobre essa questão da K9, a cada aminóide ela tem crescido muito, a cada dia tem chegado uma droga nova, que é a droga sintética, começou com a K2, a K4, a K9, e na primeira audiência nós tivemos aqui representando as secretarias de polícia militar, secretaria de polícia civil, várias pessoas que participaram com a formação, inclusive o doutor que esteve em videoconferência conosco lá diretamente de São Paulo, que está acompanhando toda essa questão de perto, que é a Cracolândia recebendo novas drogas todos os dias e destruindo vidas. É lamentável, mas nós temos que agir. Então, eu quero aqui, sem mais delongas, registrar a presença do nosso querido deputado Antônio de Paula Pai, membro desta comissão, e que tem nos ajudado muito. Nós que temos uma bandeira conservadora e lutando sempre pela sociedade e humanidade, sabemos o esforço e a dedicação que essa comissão tem feito para tirar tudo isso do papel. Volto a dizer, não é fácil, porque não depende só de você, não depende só de nós, depende de muitas outras pessoas, de muitos outros órgãos, mas cada um de nós aqui, fazendo o nosso papel, a nossa parte, cada órgão competente, defensoria pública, Ministério Público, Tribunal da Justiça, Governo do Estado, Secretaria de Assistência Social, Assembleia Legislativa, você pode ter certeza, a União não faz só o açúcar, faz também a força e faz a diferença, e é isso que nós vamos começar a fazer nesta comissão. Eu quero passar aqui a palavra para o nosso subsecretário de Cuidados Especiais, senhor Guilherme, já só para fazer o uso da palavra, para que nós possamos passar para os nossos próximos convidados. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, bom dia a todos. Deixa eu levantar um pouquinho. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, deputado Daniel Librelon, obrigado pelo convite. Deputado Ottonio de Paula Pai, sempre um prazer estar com Vossa Excelência, mais tarde estarei com o filho de Vossa Excelência na Suderde, também sempre um prazer estar com a família de Vossa Excelência. Subsecretário Amarilé de Paula, defensora pública Cristiane Xavier, também aguardando ansiosamente a palestra de Vossa Excelência para aprendermos muito, com certeza. Douglas Manassés, meu irmão, ombreia comigo na Subsecretaria de Cuidados Especiais, Fabiana Cavalcante representando aqui a Cidade de Mesquita e a Luciana Bicalho. Então, os componentes aqui da mesa saudados. Toda fala que eu tenho oportunidade de fazer e de participar, eu tenho que registrar, como bem disse, o deputado Daniel Librelon e agradecer as pessoas que colaboram conosco no trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, dentro da estrutura da Casa Civil e pela oportunidade que eu tenho de estar hoje desenvolvendo esse trabalho, eu não tenho como deixar de mencionar o governador Cláudio Castro, que é um homem preocupado com essa pauta, assim também como a pauta da pessoa com deficiência, que é outra vertente temática que nós cuidamos na Subsecretaria de Cuidados Especiais. Tenho que deixar registrado aqui o suporte total que eu tenho do meu secretário, do Nicola, dos meus outros companheiros, outros subsecretários da Casa Civil, o Haroldo, Neto, enfim, todos que, no dia a dia, colaboram para que a gente possa estar desempenhando o nosso trabalho. Então, deputado, como a V. Exª bem colocou, a minha fala será breve, mas, cumprindo aqui quase que uma promessa feita na primeira audiência que nós tivemos, está sendo exibido ali na tela uma cartilha. Obviamente, a essa distância vai ficar um pouco ruim para ser feita a leitura, mas essa cartilha, conforme foi prometida, quase que prometida na primeira audiência pública, foi confeccionada ali na Casa Civil e passou pelo crivo de diversos especialistas com dados do Ministério Nacional. Então, nós entendemos que a informação é a nossa principal arma. A droga, como todos nós aqui sabemos, ela afeta aquilo que nós temos de mais caro que é a nossa própria vida. A nossa existência afeta a nossa família, a nossa saúde e, em última análise, afeta a nossa própria liberdade existencial, como bem colocou aqui o deputado. Então, além dessa cartilha, dando continuidade ao trabalho que a subsecretaria vem desenvolvendo nessa vertente e já abrindo espaço aqui para que os outros companheiros possam continuar, a gente registra aqui que nós temos em andamento na subsecretaria hoje ainda dois editais, um tratando da questão das comunidades terapêuticas que fazem esse trabalho de suporte, de acolhimento a essas pessoas e nós temos também um chamamento público para que seja feito o censo dessas comunidades terapêuticas, porque, como nós conversávamos aqui antes de iniciar a audiência com a defensora pública, com a doutora Cristiane, a gente precisa dos dados, nós precisamos conhecer as pessoas, conhecer a realidade para que a gente possa implementar uma política pública que seja efetiva, que seja concreta, que não seja casuística nem da boca para fora. Então, nós entendemos que o governo do Estado vem caminhando na posição certa, a gente está direcionando os nossos esforços neste sentido, em conjunto com o Parlamento, em conjunto com o Poder Judiciário, em conjunto com o Ministério Público, ouvindo sempre a defensoria pública, que é quem está fazendo atendimento ali na ponta da linha, na rua, como bem disse, aqui a defensora, conhecendo o rostinho das pessoas que estão ali, as superintendências terapêuticas, como faz o trabalho da subsecretária da Marileca, vai lá, vai na ponta, conhece, visita, enfim. Então, esse é o trabalho que a Casa Civil vem desenvolvendo. Agradeço de mais oportunidade, sempre que chamado estaremos aqui e parabenizo o deputado Librelon mais uma vez aqui, reiterando o compromisso de Vossa Excelência com a vida. E é importante que se fale isso e faço com a maior tranquilidade e a maior serenidade, porque é uma bandeira de vida de Vossa Excelência. Então, meus parabéns à Vossa Excelência, congratulo a Vossa Excelência pelo vosso mandato, pelo seu mandato, também, assim como o deputado Antônio de Paula Pai, e é sempre um prazer estar aqui com os senhores. Muito obrigado. A Casa Civil está à disposição, a subsecretaria está à disposição. Estamos de mudança para a Rua Buenos Aires 309, estaremos em um novo endereço para receber melhor a sociedade e estamos sempre às ordens. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Nós que agradecemos. Passo aqui a palavra para a nossa subsecretária de Prevenção à Dependência Química do nosso Estado, doutora Mariléia de Paula. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de pronto e sempre fazer parte como uma parceira desta comissão e nos ajudar a desenvolver essas pautas tão importantes do nosso Estado. Muito bom dia. Bom dia, nobre deputado de Breirão. É um prazer estar aqui. Eu cumprimento a todos da mesa, a nossa defensora pública, Cristiane. Eu cumprimento a Fabiana Cavalcante da abordagem lá de Mesquita. Cumprimento também a Luciana Bicalho, que prazer conhecê-la do Conselho Municipal. O nosso deputado Tony de Paula, o nosso deputado Tony de Paula Pai. E cumprimento a todos que estão aqui presentes. Estou acompanhada aqui da nossa equipe, o nosso superintendente Paulo de Oliveira, a nossa advogada assessora da secretaria, Fabiola Cristina, e a nossa coordenadora de pesquisa, Marcele. E cumprimento também o Douglas Manassés e o nosso querido Guilherme, nosso subsecretário de atenção especial. Falar desse tema é muito importante e como o senhor fez aí na colocação. Não é um tema que a gente fala com alegria, mas é um tema que a gente senta e começa a refletir e ver essa casa comprometida com essa pauta é muito importante. Significa esperança para esse povo que tanto precisa de nós e que é como o doutor Guilherme já fez aqui a colocação, é uma pauta muito relevante para o nosso governador Cláudio Castro e também para a nossa secretária Rosângela Gomes. Cuidar daqueles que mais precisam. O número de usuários de drogas é um problema complexo que tem os fatores sociais, econômicos e culturais. E a proposta dessa audiência pública é zonas de drogadição, como frear o crescimento das cracolândias no Rio de Janeiro. E a subsecretaria de prevenção à dependência química, cujo nome já diz prevenção, nós trabalhamos essa pauta. A prevenção é uma maneira de frear esse crescimento da drogadição no estado do Rio de Janeiro. E, dito isso, eu quero deixar registrado que a secretaria, o estado, ele reinaugurou o restaurante do povo. Quando se alimenta o povo, é algo que vai corroborar, corroborar com a questão econômica desse povo, que, na sua maioria, são pessoas que precisam desse cuidado. Também está para ser inaugurado nos próximos dias o Hotel Popular ali na Central do Brasil, que também irá acolher diversas pessoas desse segmento. Fatores econômicos como a desigualdade socioeconômica, a educação, o serviço de saúde, as moradias precárias, as influências na internet, as mensagens, os problemas de saúde mental, todos esses fatores corroboram para o crescimento das drogas, do uso de drogas no nosso estado. Então, nós precisamos fortalecer a política pública nessas áreas, nos fatores econômicos, sociais, na questão das mensagens. E a subsecretaria, ela está lançando o Prevenção Presente, que é uma proposta de nós estarmos presentes em vários espaços do Rio de Janeiro como prevenção. O primeiro passo que nós estamos fazendo é estar presentes nos municípios. Desde que assumimos a gestão, já estivemos em 16 municípios, a fim de fomentar a política de prevenção às drogas e também falar com os gestores sobre a importância dos conselhos municipais dentro dos seus municípios para que se haja o diálogo com a sociedade e o controle social. A prevenção presente também, ela está articulando estar presente nas universidades públicas e, posteriormente, às universidades particulares, porque a gente sabe que, dentro desses ambientes, como acontece o crescimento do uso de drogas. E, sobretudo, no mês de setembro, que é o setembro amarelo, nós estaremos trabalhando mais firmemente, mas não para por aí. Essa abordagem tem que acontecer todos os meses do ano. E nós estaremos em vários pontos da cidade, fazendo a questão da prevenção, fazendo campanhas. Dentro da supervia, nós fizemos no mês de junho e agora estamos trabalhando para fazer dentro do metrô. Isso também é uma forma de frear esse crescimento do uso de drogas no nosso país, no nosso estado, no nosso país também colabora. E, também, a prevenção envolve a educação. E eu quero parabenizar aqui a Subsecretaria de Cuidados Especiais por essa cartilha que vai corroborar e muito para essa abordagem, para que a gente possa frear. Fortalecer, sobretudo, as unidades de acolhimento, as unidades de saúde e também as unidades de acolhimento. porque as unidades de saúde não dão conta da demanda. E nós temos o parceiro do terceiro setor, que são as comunidades terapêuticas e outras entidades que colaboram. E a Secretaria, juntamente com a Casa Civil, está nessa empreitada de assinarmos a parceria com as comunidades terapêuticas. E eu finalizo a minha fala parabenizando o deputado à Comissão de Prevenção pelo programa da Frente Parlamentar Itinerante. E, como eu já falei em outra ocasião, coloco a Secretaria à disposição para, junto, nós estarmos nesse trabalho. Também quero parabenizar pelo canal da ouvidoria. Isso é muito importante. Ouvir as pessoas que, doutora, não querem se expor, elas querem fazer aquela comunicação sigilosa. E isso é muito importante. E seguimos colocando a Subsecretaria de Prevenção à Dependência Química à disposição de todos. E agradeço mais uma vez a oportunidade e conte conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço à doutora Marileia, que chegou agora recentemente na Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento e Direitos Humanos, dando apoio à secretária Rosângela Gomes, que tem feito um excelente trabalho à frente da secretaria. Tivemos agora, como aqui, mencionou a subsecretária da inauguração do restaurante popular, conhecido como um dos maiores restaurantes da América Latina. E esse sempre foi um desejo do governador do Estado e também sempre foi um desejo nosso para atender essas pessoas mais carentes. e quando nós falamos aqui da nossa atuação itinerante, na nossa primeira audiência pública, nós deliberamos aqui com os deputados que estavam presentes sobre essas visitas que vamos estar a fazer nos municípios, deliberamos aqui os cinco municípios com mais grande relevância de informação de situação de drogas no nosso Estado e também coloco aqui tanto para a Casa Civil quanto para a Secretaria de Desenvolvimento Social, quanto também para a Defensoria Pública quando nós aqui deliberarmos no grupo para que nós possamos fazer a visita que venha acompanhar, que venha ficar fora um exemplo da LERJ. A gente só não vem a se encontrar aqui na LERJ, mas a gente vem lá em loco entender a necessidade local para que a gente possa obter êxodo no nosso trabalho e também o trabalho que todos aqui têm nos ajudado a desenvolver. Então já fica aqui o nosso convite para que todos possam também contribuir para o desenvolvimento desse trabalho. Eu só queria antes... Doutora Cristiana, conseguiu fazer a transmissão ou não? Consegui, sim. Eu só vou pedir para quem estiver operando abrir ali do começo que aí toma toda a tela a imagem. Mas estou aqui o deputado aqui brincando com a tomada agora. Ah, é? Eu quero aqui, antes de abrir para os outros convidados, e já agradecendo a doutora Mariléia pela fala. Eu vou abrir aqui a fala para a doutora Cristiane Xavier, ela que é defensora pública do nosso Estado, ela que atua no núcleo de defesa dos direitos humanos e é idealizadora do projeto POP Rua Itinerante. Então, doutora Cristiane, muito bom dia e obrigado por acolher o nosso convite. Bom dia, bom dia a todas as pessoas presentes e aquelas que também nos acompanham pelas mídias sociais. Eu fico muito honrada em estar aqui presente e vou saudar a mesa na pessoa de Marilene, porque eu sou uma mulher ativista e feminista. Então, eu saúdo a mesa todos na figura de Marilene, nossa secretária. Já viram como eu sou? Eu sou uma mulher e aí eu faço também essa minha apresentação que tem os cabelos tingidos de louro até mais ou menos o busto, visto uma roupa em homenagem à cidade do Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, que é um vestido comprido, tem uma cor mais ou menos... Eu sou preta, mas uma preta um pouco mais clara, como falam, não retinta. Meu pai era preto, minha família é, meu filho também. O que mais? Tenho relógio e estou aqui com um batom gloss, porque nós somos meninas e eu gosto muito da nossa feminilidade. Feita a apresentação para as pessoas que não conseguem nos ver. e eu trago para os senhores muita coisa, tanto é que eu vou ter que reduzir ao máximo, até porque falo muito. Falo porque nós temos muito assunto para abordar e, principalmente, a população em situação de rua. Eu sou defensora pública há 28 anos, já podia estar aposentada, mas entendo que a nossa saúde física e mental é importante para contribuir com a sociedade, principalmente, na filosofia japonesa que é trazendo a nossa experiência. E, nesse contexto, o Núcleo dos Direitos Humanos, eu assumi a pasta da população em situação de rua, catadores e catadoras de material reciclado. E tenho que dizer para os senhores que estamos num momento muito fértil, um momento onde é possível trazer, não só aqui nessa nossa audiência pública, mas nas universidades, na rua, umas rodas de conversa, a mesma posição que há 13 anos atrás eu iniciei com as mulheres vítimas de violência, como eu falei com o deputado e com o secretário, que eu assumi o terceiro juizado à época da lei 11.340, que era a Lei Maria da Penha, no juizado que era da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Então, era um juizado muito grande. E havia muita resistência quanto a este público. Hoje todos conversam, hoje todos entendem empaticamente o que é ser vítima de violência. E essa violência foi a minha base de formação para a população em situação de rua. E aí eu começo chamando a primeira atenção. Ninguém mora, ninguém vive e ninguém morre na rua. A rua não é lugar de viver. A rua não é lugar de morrer. Portanto, o decreto-lei, o decreto federal, 7.053, de 2009, já foi o primeiro marco teórico da modificação e implementação de políticas públicas, onde, lá, nós temos classificado ou identificado um rol exemplificativo e não taxativo quem são essas pessoas que se encontram em situação de rua. portanto, nós temos hoje o conceito não mais de morador de rua. Hoje, o correto, o adequado falar é população em situação de rua. E eu falo até pop rua para abreviar. Tenho que trazer para os senhores que lá todos temos diretrizes, objetivos, paradigmas sobre o que é essa população, como tratar e como cuidar e como visualizar. não é coisificação, são seres humanos que estão nas ruas, onde a maioria é composta por homens negros na faixa de 18 a 45 anos. Faixa produtiva. Entretanto, ao termos o nosso tópico aqui sobre drogadição e adicção e alcoolismo, e a gente faz essas duas secções, nós temos que entender que, muito embora o poder público entenda que isso se trata de questão de segurança pública, nós temos que enfrentar de peito aberto e de cara que isso se trata de saúde pública. Há uma intersectoralidade de vários setores, de várias secretarias, e eu fico muito feliz em observar outras secretarias aqui, porque habitação precisa estar presente, saúde precisa estar presente. da infância também precisa estar presente, porque quem está na rua, e eu posso falar para os senhores, eu estou na rua por conta do Nudet Pop Itinerante, e faço atendimento individualizado no nosso órgão, são pessoas nessa faixa etária de 18 a 59 anos, crianças e adolescentes, LGBTQIA+, mulheres vítimas de violência, idosos, e todo um outro arcabouço de pessoas que se encontram em via pública. E o que nós temos de resposta nossa, como entidades públicas, como poder público, é uma cegueira seletiva para isso. Cegueira porque isso não é um problema, é um somatório de fatores problemáticos que desencadeou neste quadro. E aí, deixa eu ver se a gente consegue abrir a nossa apresentação, porque lá os senhores vão observar que 38 mil pessoas, é lá em cima, tem um quadradinho escrito apresentação do começo, e aí nós vamos abrir a tela. Se a nossa equipe lá conseguir, mas nós vamos ver que 38 mil novas pessoas começaram por conta da pandemia. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são famílias, essas pessoas são desempregados também. Quem está em ocupação se alimenta na rua. Idoso que tem seu rendimento comprometido com empréstimos para sua família também se alimenta da rua. Seguindo no próximo slide, vamos ver se o próximo vai. Pode ir para o próximo, por favor. Obrigada. Alguém me escuta? Quem está com o slide? Quem é, Tiago? Pela ordem aqui, deixa eu dar uma ajudinha aqui. A apresentação de slides ali à direita, quem está operando a máquina. Quem é que nós quer? A apresentação de slides vai aparecer lá do início. Página inicial, iniciar. está abrindo, só que aqui não está abrindo. Ah, está. A gente vai se ligar da pessoa lá, estava cheia. Estou perguntando uma outra alternativa ali para a TV Alerga, se a gente conseguir, vai só levar uma... Mas aí tenta clicar o outro, vamos ver se vai. É porque é importante, porque eu quero mostrar para os senhores o seguinte, recentemente, foi levantado que nós temos 33,1 milhões de pessoas em situação de fome, isso comparado a 19 milhões. e nós temos uma escala feita de um estudo do IPEA, onde nós alcançamos aqui 300 mil pessoas em situação de rua em dezembro agora. Ah, conseguimos. Ah, meu Jesus. Está lá. O QR Code, vocês podem até conferir a matéria, quem tiver interesse, todos esses slides têm QR Code para vocês irem direto a esse estudo que eu estou falando. e qual é a importância disso? Não adianta, sabe, deputada, falar em drogadição, em falar na ponta desse iceberg, se nós não tivermos a vontade de entender por que que esse iceberg está ali. Por que que eu tenho cenas de uso? Por que que se multiplicou em todo o país? Eu trabalho também, eu participo da Comissão Nacional da Defensoria Pública, ou seja, da ANADEP, e nós temos reuniões em todo o Brasil. Nós participamos da DPF 976 do ministro Alexandre de Moraes. Eu estava em Brasília, nós levamos uma pessoa em situação de rua. Aquela, essa ação foi uma construção. E digam aos senhores, por quê? Porque nós precisamos olhar com olhos de ver. medidas paliativas não resolvem o nosso problema. Nós só estamos postergando um holocausto, holocausto que eu chamo holocausto urbano, onde não adianta estarmos encastelados em nossos condomínios. Não adianta colocarmos grades, trancas, nos portões das nossas residências com câmeras, com vigilância 24 horas. Porque a fome está na rua, a falta de trabalho está na rua, as famílias estão na rua, o idoso, ele aguarda o que eles chamam de inserção celestial. Eu não estou inventando isso, eu ouvi isso. Só tem vaga nos equipamentos se morrer. Porque o número de idosos em situação de rua corresponde a 10% do levantamento do número das pessoas em situação de rua. Eu levando em consideração o censo do Rio de Janeiro, vou dizer para os senhores, 7.865, então nós teríamos 10%, nós teríamos aí 700, 800 pessoas. Nós só temos 400 vagas em equipamentos destinados a abrir de idosos. Os demais, não adianta nós pensarmos em LPI, porque daqui a três anos eu já sou idosa. Tenho discernimento e oxalá que eu continue. E como faço? Posso gerir a minha vida, posso gerir o meu financeiro? O que nós precisamos aqui, senhores, é entender que tratar desta situação, desta ponta, nós precisamos voltar à história, nós precisamos voltar à colonização do Brasil, nós precisamos enfrentar um tema que eu chamo que é decolonialismo dos nossos conceitos. nossos conceitos estão equivocados, nossas premissas estão equivocadas. E estão equivocadas por quê? Porque as pessoas que estão em situação de rua não são pessoas que devem ser tuteladas pelo Estado. O Estado, como um todo, Estado, quando eu falo, eu falo União, Estados e Distritos e Municípios, precisam, assim como a gente faz com o SUS, unir as suas forças e seus ideais e iniciativas para gerar independência e autonomia para essas pessoas. A drogadição não é só na rua, a drogadição está dentro de casa. A drogadição, ela é de drogas lícitas e ilícitas. E das ilícitas, cigarro, álcool, tudo mais, não se tem a atenção devida para enfrentar esta questão, porque vivemos numa sociedade de troca. Quem dá mais imposto? E, a partir daqui, eu vou seguir, pode seguir para o próximo slide, por favor? Consegue? Próximo slide. O próximo slide, assim que conseguir nos ouvir, fala do artigo 23 da nossa Constituição da República e que fala exatamente isso. a competência para lutar é de todos, de todos os três entes da federação. Aqui, nós já vamos colocar a responsabilidade que eu chamo para a União, para o Estado, que é a nossa casa, e para o município. Não adianta nós delegarmos exclusivamente ao município, porque é a ele, o artigo 30, que deve praticar políticas locais. mas seguindo, pode seguir, por favor. Temos um delay, mas a gente chega. Dentro de nossa estrutura da própria Carta Magna, nós temos tudo o que nós precisamos pensar quando a gente fala de adicção. Nós temos aqui o artigo 96 que fala da saúde, o 205 que fala da educação, o 182 que fala da habitação, 194 da assistência social e o 226 proteção à família. Família célula de todas as nossas existências. Nós somos frutos de uma família. Se eu não olhar a família, eu não tenho como ter uma sociedade saudável. Se eu não cuido desta família, fornecendo a ela habitação, fornecendo a ela saúde e educação, eu não consigo cuidar do Estado Democrático de Direito desta sociedade que viz pela Constituição. Seguindo, eu apresento para os senhores a título de ilustração todos os marcos regulatórios, ordinários, infraconstitucionais que nós temos sobre a assistência sobre a população em situação de rua. É importante conhecer. Eu preciso saber aonde eu vou beber da fonte na hora de fazer qualquer política pública. Eu preciso saber que eu tenho uma lei dos suas. Eu preciso saber que nós temos aqui todo um tratamento que nós temos que nos alinhar para chegarmos a essa ponta que está aí visível para toda a sociedade. Vou seguir. nós temos aqui além do decreto e aí eu falo que a política pública nacional é o decreto 7053 de 2009. Vejam, senhores, nós estamos falando de 14 anos. 14 anos e parece que nada mudou. Ao contrário, nós estamos piorando aos nossos olhos como uma sociedade. e, seguindo nessa toada, eu tenho que passar para os senhores que duas peles, tanto uma do Newton Tato como a outra do Randolfo, que cria o Estatuto da População em Situação de Rua, dando também esse olhar para a dicção e para o Alcoolismo e que está aí em estudo para identificar do seu progresso para que vire uma lei, porque nós precisamos de uma lei para que haja observação das três esferas de poder. seguindo. Deixa eu ver se eu estou certa. Estão aí. Eu tenho o QR Code para quem quiser copiar, é só pegar das resoluções. Mas tem uma parte importante aqui para falar. O sistema de justiça pelo Conselho Nacional de Justiça também passou a olhar a esta população em situação de rua. Ela saiu da clandestinidade. E aí eu falo, como disse o Sequinque, que eu não trouxe nem para cá, que é uma grande e da mesma forma que é o Fanon, e ele fala que essas pessoas não estão mais à margem. Elas foram expulsas da marginalidade, da lei e da sociedade. Elas estão tão a bordo da ausência de direitos e garantias que elas ultrapassam isso. Política nacional. Pode passar para o próximo, senão a gente não termina onde. Pode passar para o próximo. 7.053 está lá o nosso decreto e que inicialmente, e aí eu trago esses dois destaques que falava sobre a adesão, porque isso agora foi superado pela DPF 976 do ministro Alixana de Moraes. Todos os municípios, todos os estados foram estimados para apresentar um plano concreto de projetos para a população em situação de rua. Não percam de vista os princípios. Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da convivência familiar e comunitária, valorização respeito à cidadania, atendimento humanizado, respeito às condições sociais, diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, de gênero, orientação sexual e religiosa e, principalmente, atenção às pessoas com deficiência. Esses são os princípios que norteiam. E eu trago esse destaque fundamental, porque, sabe, deputado, nós não podemos deliberar nada, nada vai ter sucesso se nós não atentarmos a esses princípios da política nacional da população em situação de rua. Principalmente, a valorização e o respeito à vida e cidadania, convivência familiar e cidadania. Nós temos uma lei estadual, muitos não conhecem, então, me compete apresentá-la ao próximo slide, por favor, que é a lei ordinária 9.302 de 10 de junho de 2021, que é do Claudio Castro. E essa lei, ela é importante, porque ela reproduz tudo isso que eu disse até agora. Tudo que eu falei está reproduzido nessa lei estadual e que nós temos que observar nas nossas deliberações aqui por essa comissão. Artigo 3º, só para ilustrar para os senhores, como princípio, novamente, a próxima slide, novamente fala sobre a convivência familiar e comunitária, respeito às condições e erradicação de atos violentos, ações vexatórias, estigmas negativos, preconceitos sociais que produzam e estimulem a discriminação, marginalização, seja pela ação ou omissão. e aí é importante, pode passar o próximo slide, por favor, é importante quando eu falo isso e aí eu gosto muito de enfatizar, porque a vontade das pessoas que estão em situação de rua merece, é necessário e imprescindível que seja respeitado. Eu não posso agir contrária à vontade das pessoas que estão em situação de rua porque são pessoas. Nós temos que tratá-las, nós temos que, de braços dados, com a saúde pública, fazer a abordagem, fazer o convencimento, fazer todo o tratamento para resgatar a autonomia e a dignidade. Nesse slide que eu trago aqui, eu já estou encerrando, o Conselho Nacional de Justiça tem um comitê e semana agora passada eu fui convidada pelo CNJ para ir até Aracaju, que era o primeiro Pop Rua Jude e já deixo aqui a notícia que nos dias 12, 13 e 14 de setembro teremos o Pop Rua Jude no Rio de Janeiro que é uma gama de 50 barracas ou entidades, serviços que são prestados e é muito interessante e é importante que isso seja divulgado. E aqui, próximo slide, por favor, nós falamos da DPF, está ali, caso os senhores queiram copiar, que é sobre que tem todas as decisões acerca das diretrizes a serem tomadas por todo o Estado. Agora, segue para o próximo, por favor. Importante lembrar mais uma vez sobre a participação do Estado e do município e eu tenho uma experiência muito gratificante com o Estado. Eu estava no dia de sábado com o meu sogro internado e, por conta do Semperde, lá do que houve é o fechamento do Aliminar, de uma ação civil pública, os dois hotéis, tanto do Catejo como do Centro, às cinco horas da manhã, todos começaram, os movimentos começaram a me acionar, eu tinha acabado de não dormir no hospital por conta de que todos tinham que sair porque era o RJ para todos que cuidavam desses dois equipamentos. eu prontamente mantive contato com o secretário à época, que era o Júlio, ele prontamente me atendeu e falou não, Cristiane, nós vamos manter o equipamento aberto, nós vamos redesignar servidores públicos para que lá atuem e façam, deem a continuidade de serviço. Então, esses dois equipamentos estão aí, esses dois equipamentos estão funcionando e eu agradeço e eu tenho que deixar isso consignado. Nós, da Defensoria Pública, nessa toada, nessa pegada, fomos prontamente atendidos e essa população que estava na rua foi acolhida. Então, eu tenho uma relação muito agradável e muito positiva com o poder público estadual, com a Secretaria da Assistência Social, com a Rosângela, e com o secretário dos Direitos Humanos e agora que é um outro secretário, mas a nossa relação é muito, muito vitoriosa. E, que seja assim, eu tenho a certeza que assim será. E, por isso, é que eu trouxe esse outro slide para dizer sobre proibição do recolhimento forçado de bens pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. Isso está na nossa lei estadual da lavra do nosso governador de Estado. Trazendo, por fim, a dicção e alcoolismo, é o próximo slide, por favor. Nós temos um entrave, aí eu vou trazer para a nossa prática, tá? O nosso dia a dia do nosso Nudé de Pop Rua. Eu tenho esse problema, deputado. O nosso sistema de saúde não nos atende a contento, porque nós temos o problema acesso e estigma. O acesso hoje sai uma nova regulamentação falando de Cade Único. Eu não tenho a minha população com documentação básica, com a cadeia documental para ter o acesso ao Cade Único, porque precisa da certidão de nascimento, da certidão de tira a identidade, da identidade do CPF com o título e aí eu tenho o cadastro no Cade Único. Se eu não tenho em situações de emergência, eles vão ser atendidos. Mas o tratamento continuado, esse é um gargalo. Da mesma forma, essas pessoas, e eu posso assegurar com toda convicção, 80% das pessoas que estão em situação de rua possuem comprometimento emocional e comprometimento por conta da adicção e do alcoolismo. E aí, os hospitais, as clínicas, os médicos, todo o sistema de saúde, há uma resistência. Precisamos capacitá-los. Se eu não capacitar, eu fiz agora uma capacitação com consultório na rua, lá na defensoria, na Fizudepers. se eu não capacitar, esse público ele é maltratado. Se ele é maltratado, ele não volta. Se ele não volta, ele fica na rua. Se ele fica na rua, ele cria zona de uso, porque na cena de uso, ele tem ali o compartilhamento e o acolhimento. Essa é uma situação, sabe, deputado, que precisamos trabalhar com o sistema de saúde. A burocracia, o entrave, a falta de empatia. Seguindo, todo esse esquema acaba fulminando no punitivismo. E aí, dentro das principais políticas que nós temos hoje no poder público, chama-se consultório na rua e é uma que vem do Ministério da Saúde com verbas. E eu, todos os lugares, a minha proposta do Nudete Pop Rua é ir aos 92 municípios. Nós já fomos para Macaé, nós já fomos para Niterói, temos previsão para Campos, Maricá. A nossa ideia é essa. E exatamente para não só fornecer a documentação em loco, porque nós temos as parcerias do Detran, do TRE, e é imediato. Nós colhemos os dados, nós tiramos o pote, nós fazemos isso. E o consultório na rua é o nosso parceiro, porque aproveita para vacinar e tratar essas pessoas. Se eles não são tratados, eles voltam para a cena de uso, eles voltam para a drogadição, porque é ali que eles encontram todo o acolhimento e o apoio. E tem mais, quando eu falo nos CAPS-AD, acreditem, senhores, nós estamos no Rio de Janeiro, onde temos 7.875, conforme o censo do Rio. Na 01, nós não temos CAPS-AD. CAPS-AD é o CAPS-AD, da drogadição. Então, se eu tenho aqui na esquina, se eu descer aqui, no Largo da Carioca, e um deles quiser, eu quero, eu vou ter que levar para uma outra região, onde é uma outra região que talvez ele não tenha ali o acolhimento da família, onde ele não tenha ali o trabalho de reciclagem, tudo isso. E os equipamentos, também, senhores, tem hora. e como tem hora, muitos precisam fazer o recolhimento do material reciclável para poder ter um dinheiro e muitos são pernoides, são hotéis acolhedores, portanto, entram às 5, 7 horas, precisam sair no outro dia. Eles seiam e tomam café da manhã e o almoço. Graças a Deus, há uma semana, eu fui lá na inauguração do restaurante do povo. E antes, onde que estava essa alimentação? Estava da sociedade civil? Estava dos Cefras? Das irmãs da Lapa? Das carreatas? Final de semana, os centros pobres não abrem? Essas pessoas se alimentam aonde? Se alimentam da cachaça, porque a cachaça entorpece a dor da fome, das mazelas, da mentalidade comprometida. É nele, porque, quando eu estou chateada ou quando eu estou muito feliz, eu tomo um espumante. eu tomo um vinho, mas isso é caro. Aquela bujudinha custa cinco reais. Seguindo, dentro da redução de danos, e eu falo para redução de danos porque nós não podemos ser ingênuos e entender que, dentro da nova política, a abstinência será a solução do nosso problema. nós precisamos nós precisamos reduzir os danos com o tratamento continuado e nós precisamos seguir identificando que essas pessoas precisam de pessoas empáticas, não imediatistas, não pessoas que vão tirar da cartolinha mágica e, a partir de agora, você está resolvido. porque, se eu não tiver uma rede de apoio para dar continuidade a este acompanhamento da drogadição, ele volta. Ele tem recaída. E ele não vai conseguir. E, hoje, senhores, podem olhar lá na nossa tela, vocês vão ver. Esse aqui é porque eu só peguei o do Rio de Janeiro da metrópole. Mas, eu vou passar para os senhores. Pode passar o próximo slide. Para os senhores terem uma ideia da quantidade de CAPS que nós temos no Rio de Janeiro. Isso aqui é só metrópoles. CAPS e AD são poucos. Se eu tiver, são oito. Se eu tiver alguém que precisa de acompanhamento e eu conheço, eu já tive, eu estive em Jacarepaguá à noite, as pessoas queriam ir e não tinha vaga. Por quê? Nós precisamos de políticas públicas com essa finalidade. Precisamos de mais CAPS e AD. Precisamos sair daqui hoje, sabe, deputado, com uma proposta, com uma promessa da implementação do CAPS e AD na 01. Eu não posso não ter aqui no centro do Rio de Janeiro. Falta um equipamento para tratamento e acompanhamento da drogadição e alcoolismo. Isso é impensável, é inadmissível. E seguindo, só para os senhores ilustrares, aqueles que estão tirando fotografia, poderão ver a falta que faz. E CAPS-PC, que é o acompanhamento psicossocial. Eu não tenho como dar trabalho se eu não cuido da mente. Eu não tenho como fazer nada se eu não cuidar da saúde mental dessas pessoas. E, por fim, já pode passar três slides, por favor. Vejam, senhores, estamos no Estado e eu preciso divulgar isso. Municípios que não possuem o consultório na rua, mas são elegíveis. Sabe o que significa isso? Tem dinheiro. Não vai sair dos cofres públicos do município. Tem dinheiro da Secretaria de Saúde. Basta boa vontade do Poder Executivo para implementar. Araruama, Barra do Piraí, Cabo Fri, Itaguaí, Nilópolis, Ridas Oxes, São Pedro. Nós aqui, essa comissão, também precisa trabalhar isso. Porque aí nós podemos trabalhar com a drogadição. Com tudo isso que nós vamos reverberar no tratamento. Pode passar o próximo. Esses são os municípios que possuem o consultório na rua. Lembrem-se, são 92 municípios. É muito tacanho. É muito tímido. Precisamos trabalhar. E eu nem fiz, para não perturbar muito os senhores, pode passar o próximo. Eu nem fiz aqui o levantamento sobre orçamento. eu não faço política pública se eu não tiver orçamento. Eu preciso de orçamento para trabalhar. Eu preciso de orçamento para assistência social. Porque eu não posso viver de emendas. Eu não posso viver de pires na mão para poder fazer um projeto, fazer uma política pública. Quando a gente observa aqui tudo o que foi dito sobre educação, sobre a história de São Paulo, eu até anotei aqui, e eu tenho só o que dizer, a prevenção começa na identificação das nossas causas. A causa da situação de São Paulo remonta de governos passados. Políticas sem continuidade. Política pública, para quem já estudou ou quem tem curiosidade, sabe. São oito itens. Depois da validação, da implementação, tem monitoramento e continuidade. Se o político novo, se o chefe do executivo novo não fizer continuidade em projetos exitosos, estamos fadados ao retrabalho. Retrabalho é isso. É começar de novo, é nadar para ir até as ilhas cagarras, como eu falo para os meus concurseiros, parar de remar, você volta para a beira da praia. Temos que dar continuidade. Eu não quero, eu acho que a gente não precisa deixar nome, a gente precisa deixar ações. Então, dentro das drogas, da drogadição, a minha preocupação como defensora pública, uma era trazer para os senhores conceitos novos. Conceitos totalmente diferentes daqueles que foram colocados para a gente lá no início ou das rodas de conversa. Eu não quero ninguém na rua, eu não quero cena de uso na minha rua, na minha esquina, mas eu reconheço que são seres humanos e merecem e exigem respeito e merecem serem ouvidos e o meu tratamento empático. Eu preciso tratá-los, mas eu preciso tratá-los com eles, ouvindo deles, trazendo eles para a mesa de debate, de discussão. Eu preciso estar na rua exatamente por isso. E é assim que nós estamos agindo e eu agradeço muito ter essa oportunidade, sei que eu falo demais, mas ter essa oportunidade para dar esse meu testemunho do Nudé de Pop Rua itinerante e que nós vamos continuar fazendo esse mapeamento dos municípios e recomendando ações, recomendando e refletindo e dialogando naquilo que nós podemos fazer. Muito obrigada. Deus está conosco e eu tenho certeza que vai iluminar sempre para que a gente possa sair daqui com ideias boas, positivas e concretas. Muito, muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos a doutora Cristiane Xavier por essa explanação tão clara e profunda de um passado a uma realidade tão presente e que é o que nós temos aqui falado. Não adianta ter boa vontade se a gente não tem as informações, se nós não envolvemos os órgãos que são destinados a isso, a começar da própria saúde. Como nós dependemos dos deputados para fazer a deliberação nessa comissão, doutora, o que nós vamos aqui através da nossa assessoria já pautar para a nossa próxima reunião de comissão para eu deliberar com os deputados uma reunião com o secretário de saúde levando essa demanda para que nós venhamos em pontos focais de grande necessidade dar condições a essas pessoas que necessitam desse atendimento e que é de poder do executivo a executar a esta prestação de serviço. E não quer dizer que uma pessoa que se encontra em uma situação de vulnerabilidade social não tem esse direito. Nós não podemos furtar esse direito desta pessoa. Então, como poder legislativo nós estamos aqui para ser um apoiador desta causa, um fiscalizador desses atos e pode ter certeza a Assembleia Legislativa através dessa comissão será uma ponte para que possamos sanar através do que foi aqui falado de liberar com os deputados desta comissão para que possamos extrair já de imediato uma reunião com o secretário e trazer a solução para esses problemas tão presentes aqui na capital do nosso estado. E falando da capital do nosso estado eu quero aproveitar a oportunidade passar aqui a palavra para a doutora Luciana Bicalho que se faz presente representando o município aqui da nossa capital Rio de Janeiro. doutora Luciana muito bom dia obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos eu que agradeço o convite eu gostaria de saudar a mesa eu sou Luciana Bicalho eu sou técnica do Conselho Municipal de Política Antidrogas aqui do município do Rio de Janeiro quem estaria aqui hoje seria a secretária executiva do conselho a Cristina Branco mas ela tem uma doença autoimune infelizmente nesse momento ela está hospitalizada e por isso ela não está aqui hoje falando aqui para vocês um pouquinho do nosso conselho a gente está no conselho desde 2021 nós somos servidoras de carreira concursadas somos assistentes sociais e atualmente o conselho desde 2021 está na secretaria municipal de assistência social e desde então a gente entende que o conselho é um espaço de luta de disputa de grande participação da sociedade civil que a gente vem lutando para que a sociedade civil tome o seu espaço porque a gente acredita nisso que seja esse espaço da garantia dos direitos da população e a gente vem atuando nas questões de do conhecimento mesmo de garantir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento do que é o conselho municipal ele fez 20 anos ano passado nós fizemos a primeira conferência municipal de política sobre drogas e já tem 20 anos o conselho e muita gente nem conhecia o que era o conselho então a gente vem nesses três anos dois anos tentando fazer conhecer divulgar o conselho e pedir para que as pessoas participem do conselho aqui presente nós temos um conselheiro Douglas Manassés é nosso conselheiro nós temos quatro comissões no conselho preventiva educacional assistencial terapêutica fiscalização e de pesquisas e projetos a nossa grande satisfação é dizer que o conselho tem sido procurado para capacitar todas as pessoas interessadas nessa questão do uso de substâncias psicoativas então a gente tem promovido vários cursos que a gente entende que é muito importante que as pessoas que trabalhem com os dependentes usuários de substâncias sejam atendidos por pessoas que tenham empatias conforme a defensora mesmo falou sejam empáticos a essa situação que eles estão principalmente a população que está em situação de rua porque a gente tem que entender ter empatia por aquilo que eles estão vivendo que ninguém está livre porque é uma doença e a gente faz com que as pessoas a gente quer que as pessoas cada vez mais se capacitem para dar um atendimento de qualidade porque como mesmo foi dito aqui a gente sabe que o sistema de saúde não dá conta não dá conta e no conselho nós temos inscrito 18 comunidades terapêuticas que a gente acredita assim o conselho faz fiscalização faz faz fiscalização mas a gente entende que não é só fiscalizar cabe a nós conselho fiscalizar e dar a eles subsídios de melhorar aquilo que está errado entre aspas o que que não está funcionando bem por que que não está funcionando bem vamos conversar vamos ver vamos capacitar então esse é o nosso entendimento a gestão entende isso não adianta eu só fiscalizar dar uma punição uma advertência eu tenho que sim explicar o porquê dar um prazo no caso os conselheiros fazem a visita dão um prazo para adequação só que a gente acredita que eu preciso capacitar a equipe técnica não basta só eu falar não isso está errado e tipo se vira não é isso a gente quer um atendimento de qualidade para essa população que tanto necessita que é tão vulnerável então a gente tem feito cursos de capacitação de rede que a gente acredita em parceria ninguém trabalha sozinho o município não trabalha sozinho a gente vem trabalhando junto com o estado com o governo federal a gente não trabalha sozinho então a gente precisa trabalhar juntos a gente não faz nada sozinho então os cursos são fundamentais e acreditem se quiser os cursos são gratuitos nós não temos verba orçamento zero a gente conversa faz aquela sensibilização e a gente tem os nossos conselheiros que são assim fundamentais para nós temos conselheiros da ABA da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas então são profissionais renomados que cedem lá o seu tempo promovem a capacitação vem gente de São Paulo porque os cursos são online gente gratuitos a gente conta com vocês com a colaboração nossa parceira saúde tem sido nossa parceira outras secretarias também mas a saúde foi um ganho para a gente com essa questão de a gente ouvir o usuário a população que está lá em vulnerabilidade em saber o que ela quer se ela quer redução de danos se ela quer abstinência isso foi um ganho para a gente da gente ter a saúde junto com as comunidades terapêuticas eu acho que isso é um respeito e é um diálogo saudável da gente ouvir o que que um tem a dizer não eu não concordo com isso eu concordo com aquilo e a gente estudar se capacitar porque como a doutora Cristiane mesmo disse não é mágica gente é estudar sim a gente precisa do médico sim a gente precisa do medicamento sim e para isso a gente precisa ter a rede para que a gente possa levar o usuário lá sim para que ele seja tratado e que tenha um lugar para ele ficar já que os nossos abrigos eu digo enquanto município os nossos abrigos não comportam às vezes não é um local ideal para que eles fiquem eles não querem ficar nos abrigos também a gente tem que aprender a escuta a essa empatia realmente com a dor e o sofrimento do outro que a gente tanto fala e às vezes a gente não respeita a gente fala tanto em democracia e a gente não respeita a minha a secretária executiva fala muito disso que a gente fala tanto em democracia que a gente vive numa democracia e a gente não respeita o outro se o outro tem um pensamento diferente uma fala diferente a gente não sabe ouvir e respeitar a gente quer logo agredir e não sabe respeitar ou ouvir o diferente e é preciso porque às vezes o outro o diferente tem a acrescentar e a crescer a nos ensinar e a gente tem muito a aprender com essa população se a gente parar ouvir e escutar um dos nossos parceiros é a Rede Maré eu não sei se vocês já tiveram oportunidade eles fazem um trabalho brilhante com a população em situação de rua e faz um acompanhamento desde o da escuta lá na rua com a população até eles conseguem a casa para a pessoa o emprego eles fazem um trabalho mesmo de formiguinha acompanhando a população e numa das falas da de um usuário de uma de uma pessoa em situação de rua que deu o seu o seu o seu testemunho para nós numa roda de conversa ela falou assim a maior dor para mim não era de não ter emprego nem de não ter uma casa para morar a minha maior dor era ver uma pessoa quando vinha na rua quando me via na rua e atravessava a calçada com medo de eu assaltá-la de eu pedir então assim isso me me causou assim muito porque muitas vezes a gente faz isso a gente se coloca nessa situação de ver uma uma pessoa em situação de rua a gente acha logo e olha o cracudo a gente fala assim olha o cracudo e vai me assaltar vamos atravessar e assim a empatia a dor do outro que a gente não para para pensar será que o outro vai se ferir com isso com essa minha atitude de atravessar e ver qual é o sentimento que o outro tem a gente não para porque a nossa vida é tão corrida a gente não para para pensar então assim que a gente tenha essa empatia nos nossos no nosso trabalho no nosso muitos às vezes não atendem essa população mas que a gente tenha isso esse olhar para essa população em situação de rua e a maioria das pessoas que estão ou na redução de danos ou nas comunidades terapêuticas passaram por essa situação de estar em situação de rua e com a chegada dessa nova droga sintética K9 K2 K4 K9 isso vem causando assim um grande uma grande violação de tudo para as pessoas ela perde tudo então assim que a gente pense nisso que às vezes a pessoa está tão em sofrimento pelo uso da substância que a gente tenha esse olhar e o Comad a gente tem buscado muito essa questão da prevenção fazer parcerias não só com a saúde mas com a educação com a habitação para essas questões com esse olhar de fazer algo não só de ficar olhando e com essa sensação de enxugar gelo isso é muito ruim para que a gente faça algo efetivamente para que a política faça algo realmente seja efetivada é difícil é é bem difícil mas eu acho que a gente já tem um começo eu acho que quando a gente se reúne tem um comitê né pensando nisso nessa política para que ela seja efetivada né a gente é consegue a gente precisa acreditar né a gente precisa acreditar a gente precisa ter esse olhar e acreditar nisso que a gente não está fazendo que a gente não está enxugando gelo que a gente se um dois três se a gente consegue a gente vai lá assim eu encontro assistente social quando eu via falava assim ai meu Deus mas só esse eu falava assim só esse mas esse já é muito gente então assim eu acho que quando um comitê com deputados né pessoas que estão aqui pensando a gente pensando política né pra várias pessoas né pra população isso é um ganho enorme da gente pensar e a gente colocar em prática que uma hora a gente consegue a gente não pode desistir então assim o comad ele vem fazendo os cursos de capacitação agora mesmo em setembro a gente vai fazer um curso sobre a família e o uso nocivo de substâncias psicoativas como é que é a família nesse papel esse ser não é um ser sozinho é um ser que tem é um indivíduo que tem amigos que tem família muitos tem família as vezes perdeu o vínculo as vezes não não cortou esse vínculo então é importante que a gente entenda essa família como é que é essa família como é que se dá essa relação então a gente vai fazer esse curso é online gratuito como eu falei para vocês a gente sem ter verba mas a gente acredita nisso nesse trabalho nós temos feito lives todo mês a gente faz live falando de uso de substâncias falando de reflexões de gênero e uso de substâncias nós estamos fazendo um levantamento nas comunidades terapêuticas se eu não me engano o Guilherme o deputado Guilherme falou do levantamento vocês vão fazer um levantamento sobre sobre um censo né um censo sobre essa população e a gente está fazendo um levantamento nas comunidades terapêuticas de quem é essa população que está na comunidade terapêutica quem são esses homens ou essa mulher porque das 18 que tem inscrição só uma é feminina que a gente tem que a gente tem inscrição no Comar de Rio né então só uma é feminina e a gente está fazendo um levantamento quem são essas pessoas que estão na comunidade terapêutica qual o nível de escolaridade a cor né o tipo de substância que começou a usar né se usa somente uma substância se faz uso de mais de uma substância que a maioria né que às vezes começa com um álcool e depois usa outro tipo de substância então a importância disso a relação familiar se tem algum vínculo se não tem né se tem gente de outros estados porque a gente percebe assim que no centro do rio tem pessoas que moram na zona oeste então assim cada local tem a sua especificidade então é importante a gente saber o perfil fazer um levantamento de perfil dessa população que utiliza esses serviços então é importante a gente ter isso esse registro porque a gente não faz política sem dados né a gente precisa saber ter indicadores a gente precisa saber que população é essa qual a escolaridade se trabalhava né eu uma época da minha vida fazendo abordagem eu encontrei um português na rua português mesmo eu falei o senhor está na rua ele falou estou minha filha estou na rua matemático extremamente inteligente então a gente tem tende né pelo senso comum achar que pessoas em situação de rua é só quem é pobre é o grau de escolaridade baixo drogados 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 alcoólicos né e não com uma história né e uma história assim belíssima né e aí a gente e para e pensa e reflete e pensa gente é doença pode ser doença pode ser algum conflito familiar né que tenha e levou a isso e nenhum de nós está livre de que aconteça algo conosco porque como bem disse eu estou dando exemplo da doutora cristiane o tempo todo porque é perfeito é a gente tende a achar que é pobre só mas rico né porque usa outro tipo de droga eu estou com um sueco agora eu estou com um sueco em Botafogo ontem a equipe do consultório foi me procurar exatamente porque para ele o consulado disse que só se ele manifestasse a vontade dele de ir ele agora parece que sim ele tem uma ferida enorme a família dele lá já sinalizou também então é um trabalho de convencimento para que para que ele possa retornar e retornar a terra natal também é um outro problema sabe deputado eu até só fazendo uma parte da sua fala a gente vem tentando algumas tratativas com o secretário e mais o presidente do Detro exatamente para a gente conseguir fazer com que haja uma gratuidade de alguma forma porque por exemplo Macaé população em situação de rua conseguiu ter gratuidade para andar por Macaé mas até mesmo o que eu reclamo porque no município é difícil é muito burocrático são muitos entraves e se eu tenho 7.865 pessoas em situação de rua se eu tenho um que quer voltar para a sua terra eu entendo que nós vamos diminuir para 7.864 e por aí vai então assim eu não posso exigir criar tantos tantos pormenores você tem que me dar o telefone eu não sei nem mais o meu telefone quer dizer o meu eu sei porque é muito antigo mas se me impedir da minha tia eu já não sei então são algumas circunstâncias que eles colocam que atrapalham então essa pessoa eu estou com o sueco e aí é aquela aquela ideia étnica do racismo estrutural que tem como ele é lourinho olhos azuis é sueco a própria comunidade se comoveu com aquela situação e foram buscar uma solução e que veio terminar lá no Nundede e aí a gente manda o ofício para o consulado o consulado nos responde ok esse caso já está solucionado mas e os outros a gente precisa ter a mesma postura para todos os demais gente não é fácil porque se alguém disse que era fácil esqueceu de nascer não era para ter nascido porque viver é difícil só que hoje eu digo que para a população em situação de rua morrer está pior ainda porque se morre sem documento é um trabalho hercúleo porque aquela pessoa vai ser internada como pessoa não identificada e depois a família identifica e aí a gente tem o problema do desaparecimento que é um outro viés sabe e aí vai olha é tudo misturado com drogadição desaparecimento você tem sinalíde aí a família está reclamando ele está em situação de rua teve agora a história do gato o mendigato que o pessoal falou e estavam procurando de um lado e não sabiam do outro mas como é um caso de repercussão acharam então a gente também precisa criar um sistema das famílias que procuram seus entes que desapareceram porque hoje você tem a foto daquele que desapareceu mas não tem a família que está procurando então também precisa criar esse link esse acesso público eu digo o seguinte nós temos muito trabalho quem está em comunidade ou quem está em equipamento quem está em algum lugar que nós da sociedade ou a gente pudesse ter esse acesso para fazer esse encontro de famílias e pessoas que estão aí muitas delas por conta da drogadição mas segue aí então assim como disse o trabalho é enorme a gente tem muito trabalho né então assim o Comad a gente tem feito muito trabalho assim a gente conta com vocês para divulgar assim o nosso conselheiro Douglas Manassés assim eu tenho muito a agradecer assim nós do Comad temos muito a agradecer pela divulgação pelo convite porque a gente tem crescido muito o Comad tem ido a outros municípios né para dar capacitação tem municípios que não tem conselho ainda municipal e a gente precisa fomentar isso porque é necessário que outros municípios tenham conselho para que a gente fortaleça se fortaleça a gente precisa fortalecer os conselhos municipais para que a gente tenha conselho municipal é importante que as instituições façam os seus registros no conselho gente vamos perder essa coisa de que conselho é o bicho papão não vamos lá vamos tirar as dúvidas eu acho que as instituições precisam perder esse medo se a gente quer trabalhar para o nosso para a nossa população em vulnerabilidade dar a ela qualidade no nosso serviço a gente precisa estar conforme a lei a gente precisa andar correto dar um serviço de qualidade que é o que essa população merece para que esse cidadão mereça então assim vamos perder o medo vamos lá é isso preciso desse documento eu sei que às vezes é difícil gente mas a gente precisa perder o medo e precisa lutar para que tenha conselho né a gente foi em Magé e eles estão lutando para que tenha um conselho então assim é importante que tenha em outros municípios para que tenha um conselho municipal de políticas antidrogas de políticas sobre drogas que eu acho mais bonito o nome né antidrogas eu acho que fica uma coisa muito pesada a gente está tentando mudar o nome e o grande ganho do Comade são os parceiros que a gente tem a defensoria também é nossa parceira a defensora de Slane está sempre conosco nas nossas reuniões assim foi um grande ganho para o conselho ter a defensoria conosco nos dando orientação jurídica às vezes a gente fala como é que é isso aqui doutor então assim a gente tem que perder o medo ninguém está para punir a gente se a gente está trabalhando sério a gente precisa de orientação faz como então é isso é para a nossa população então eu queria deixar aqui o meu agradecimento e queria deixar uma fala aqui no final para a gente não perder a esperança e a gente quer que a sociedade civil participe mais dos nossos conselhos os nossos conselhos de política porque é para fazer política para a população porque o Comade é um conselho de política conselhos de direitos a gente tem bastante mas conselhos de política a gente tem alguns e o Comade é um deles então a gente está para fazer uma política para a população que tanto necessita e que está crescendo cada dia mais essa população que faz uso de substâncias e substâncias que estão cada dia mais deteriorando o ser humano então a gente quer que em 2024 a gente quer potencializar a qualidade e a efetividade do nosso espaço a fim de que realmente a sociedade civil tenha suas deliberações e que estas sejam encaminhadas e que se concretize em medidas e políticas públicas adequadas à população através de princípios e valores que garantam os direitos sociais universais no seu caráter emancipatório no exercício pleno da sua cidadania muito obrigada e desculpa porque eu também falo muito obrigada gente na realidade desculpa na realidade vou falar muito aqui na nossa comissão diante de uma matéria tão importante eu digo que não é nem desnecessário é necessário até porque só para deixar registrado aqui para todos essa audiência pública está sendo transmitida pelo canal do YouTube da TV Alerj pós o encerramento essa audiência ela estará registrada então para que todos que aqui perdeu alguma fala daqui dos convidados ou quer explanar melhor o que foi aqui falado ela estará sempre à disposição no canal da TV Alerj no canal do YouTube agradeço a doutora Luciana pela fala pela explanação a gente sabe dos desafios principalmente aqui na capital que tem e sempre quando nós temos audiência sempre prontificamos a entregar o convite para para o conselho para todos da capital e sempre se prontificam e eu faço até questão sempre de convidar porque são situações que nós vamos debatendo aqui na nossa comissão e como são pessoas que vêm acompanhando desde a outra legislatura é necessário que a gente venha ter todo um apanhado para que a gente não venha chegar desprevenido ou alguma informação venha ficar falha não tem o conhecimento eu até me me prontifiquei aqui convidar a doutora Cristiane em acompanhar essa comissão estarei acompanhando esse projeto pop né pop no dead pop ruiz gerente no dead que é o núcleo dos direitos humanos então a gente sai do gabinete e vai para a rua e isso é importante não só para nós aqui do legislativo porque eu falo isso para nós do legislativo porque muitas pessoas que não conhecem eu falo que a informação ela é muito importante porque ela é poder conhecimento é poder e às vezes a sociedade ela fica vulnerabilizada diante de algumas situações por falta de conhecimento inclusive é doutora Luciana eu quero colocar aqui a nossa comissão as nossas redes sociais à disposição é do núcleo para que vocês possam também divulgar todo o trabalho de vocês inclusive quando a doutora que falou sobre a questão dos desaparecidos na minha primeira legislatura nós fizemos uma comissão especial para questões de desaparecidos no nosso estado por conta da CPI que eu fui relator dos três garotos de Belfort Rocho então nós instalamos uma comissão especial desta comissão surgiu a frente parlamentar mas como na na transição do mandato para esse então muda a presidência muda algumas normas internas da casa e nós não conseguimos seguir a frente com a frente parlamentar de pessoas desaparecidas no estado do Rio de Janeiro que é uma lacuna eu falo que eu acompanhei de perto nós trouxemos aqui a polícia civil polícia militar vou dar só um exemplo básico para vocês no estado do Rio de Janeiro nós temos nós temos o desaparecimento mensal de mais de 500 pessoas claro se encontra na sua totalidade de 80 85% mas na maioria das vezes são pessoas que não tem carteira de identidade muitos não tem nem certidão de nascimento nós encontramos inclusive na Baixada Fluminense uma família de 13 pessoas que nenhuma dos 13 tinha certidão de nascimento jovem já com 24 anos 25 anos sem certidão de nascimento então para a sociedade ele não existe então é algo preocupante e nós conseguimos instalar a frente parlamentar de humanização que é o que eu estava falando aqui com a doutora antes de nós darmos início a essa audiência que quando a gente fala de humanização a gente engloba toda essa vertente de seres humanos seja do desaparecido moradores de rua pessoas que necessitam de atenção humanizar isso é atenção e não adianta você dar atenção como aqui colocou a doutora se você não ter o conhecimento da causa a informação na mão o orçamento necessário como colocou aqui a doutora Luciana porque não adianta ter boa vontade se você não tem orçamento não adianta você querer tirar do papel uma coisa que você sabe que vai levar um custo e não é um custo barato então nós aqui vamos assim dizer no andar desta comissão vamos trazer pessoas que vinham agregar e um vai potencializando o trabalho do outro e pode ter certeza que a gente vai chegar no denominador comum que é a sociedade que é a população fluminense já partindo aqui do município do Rio de Janeiro eu quero que deixar aqui o Douglas Manassés nosso conselheiro também que é o nosso subintendente ali da terapêutica já que a Luciana falou sobre ele ele passou aqui em algumas atividades referente a pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital então ele também tem um pouco desse conhecimento então quero passar aqui antes de passar para a Fabiana na nossa Baixada Fluminense Douglas Manassés muito bom dia bom dia porque a gente não almoçou ainda e obrigado por aceitar o nosso convite primeiramente quero agradecer a oportunidade deputado cumprimentá-lo por presidir essa audiência e estar à frente da comissão com tanta maestria o senhor tem trabalhado já em dois mandatos eu venho acompanhando e o trabalho tem sido fundamental fundamental e muito importante para a nossa sociedade quero cumprimentar aqui o nosso subsecretário doutor Guilherme nosso chefe lá na casa civil que tem trabalhado com a gente aí tem nos direcionado nesse importante trabalho da superintendência subsecretária Marileia nosso deputado Tony de Paula pai grande amigo querido e todos da mesa nossa a Luciana a Cristiane que a doutora Cristiane que trouxe uma explanação tão importante uma apresentação que mostra para a gente todos esses dados todos esses conteúdos de tanto de tanta luta de tanto trabalho né e cumprimentar também aqui a Fabiana que está nos acompanhando de Mesquita mas eu acho que eu posso contribuir um pouquinho porque eu para quem não me conhece eu já tive do outro lado eu não só estudei eu me formei em gestão pública tenho mais de 100 cursos na área de dependência química especialização atuo como superintendente já coordenei a política de drogas no município do Rio sou um dos diretores fui um dos diretores e fundadores de uma das instituições que mais atende pessoas no país na área da dependência química em comunidade terapêutica Instituto Monassés mas eu já estive lá na Cracolândia eu já estive morando vivendo em situação de rua na Cracolândia em São Paulo e foi muito duro muito difícil porque quase que eu não saio desse local e como a doutora bem disse a rua não é lugar nem de você viver e muito menos de você morrer e a droga faz isso te leva para essa situação você vive dentro de uma escravidão e você não consegue sair daquele ciclo eu tentei por várias maneiras sair dessa situação frequentando CAPs redução de danos psicólogos programas de serviço social e foi numa comunidade terapêutica que eu consegui me recuperar então isso é importante falar deputado por quê? porque eu acho que essa pluralidade essa 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 grande essa as opções que a gente oferece para essa população todas elas são muito válidas sabe é importante a gente entender que todas essas frentes tem que ser fortalecida essa rede tem que ser cada vez mais fortalecida construída por quê? porque a população precisa desse 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 atendimento e quando você dá esse leque de opções para as pessoas que estão em situação de rua aderir aquilo que ela se identifica e ela ter um caminho adequado a qual ela consiga sair dessa situação de rua você vai estar tirando essa pessoa dessa situação e assim não tem dono da razão dentro desse processo tem políticas públicas efetivas que oferece possibilidades de atenção de cuidado recuperação e reinserção social dessas pessoas ao convívio da sociedade e eu acho que é isso que nós devemos fortalecer nessa comissão a prevenção ela é fundamental mas não podemos esquecer da prevenção secundária que é o cuidado dessa pessoa e nós estamos aqui com a superintendência para dar contribuição naquilo que for preciso para estar apoiando as ações do legislativo como Estado e a disposição para que a gente possa seguir enfrentando esse problema tão sério da nossa sociedade que é essa população que sofre com a questão da dependência química na sua maioria aquela população que está carente em situação de vulnerabilidade social e nas ruas do nosso Estado obrigado pela oportunidade nós que agradecemos senhor Douglas que é o superintendente terapêutico e também está na Secretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil junto ao subsecretário doutor Guilherme eu quero passar aqui a palavra para a senhora Fabiana Cavalcante ela é psicóloga e coordenadora de abordagem social do município da cidade de Mesquita na nossa Baixada Fluminense muito bom dia doutora Fabiana e obrigado por aceitar o nosso convite aqui da comissão bom dia bom dia a mesa bom dia a todos em casa eu trabalho em Mesquita e a secretária Nara Lucena agradeceu o convite para o peito de Mesquita Jorge Miranda eu trabalho há 16 anos como psicóloga e sempre trabalhei na verdade na assistência social trabalhei na saúde mas nunca deixei de trabalhar na assistência trabalho na equipe de abordagem social no município de Mesquita comecei como psicóloga e hoje eu estou como coordenadora de abordagem temos assistência social educador um administrativo realizamos abordagens durante o dia na verdade todos os dias e uma vez por semana realizamos abordagem noturna que apesar de serem os meus moradores normalmente mas são em posturas diferentes durante o dia e durante a noite estabelecer uma relação de proximidade confiança e segurança esse é um dos nossos objetivos para a equipe de abordagem porque assim não adianta chegar com os preconceitos que nós temos que nós aprendemos de que estão na rua porque querem porque não trabalham porque não querem fazem uso de drogas e álcools porque querem nós falamos isso ou já falamos isso em alguma vez na vida estão lá por escolha própria só que isso é uma doença e como toda doença precisa de tratamento apoio principalmente uma escuta qualificada então o nosso trabalho é esse é proximidade confiança e segurança oferecer um espaço onde ele se sinta bem em conversar e ter a certeza que o criança não será julgado em momento nenhum por nenhuma fala dele e isso é muito difícil todos nós aqui temos dificuldade de falar das nossas próprias vidas dos nossos próprios problemas por que será? alguma vez na vida tudo começa na infância a gente já foi julgado por alguma coisa a gente sentiu vergonha por algo e é a gente foi se fechando e não é diferente com moradores em situação de rua quantos não eles já receberam quantas pessoas atravessaram sim as ruas para não falar com eles e quem sabe não foi um de nós aqui que já fizemos isso então a gente tem esse trabalho muito lá e trabalhar em equipe é muito importante como foi falado aqui não tem como trabalhar sozinho não tem só abordar a gente chegar eu vou lá abordar a pessoa vou fazer um convite vou oferecer o que a misquita tem e só não não funciona assim a gente tem algumas parcerias no município de misquita como a guarda civil segurança presente creias os CAPS AD CAPS saúde mental e o CAPSI mas por que CAPSI se a gente trabalha com 18 a 59 anos como foi falado aqui população em situação de rua ele tem uma família também e às vezes tem crianças né também morando em situação de rua e aí a gente também tem parcerias com o conselho tutelar e o CAPSI porque se você não tiver uma saúde mental também bem desenvolvida desculpa a expressão mas é um trabalho porque é mente e corpo não é só corpo e não é só mente a gente não consegue atingir um objetivo consultório na rua e clínica da família a gente tem um acesso muito bom com a saúde do município casa de passagem nós temos também uma também mas infelizmente não suporta não dá conta também de atender todos mas a gente oferece sim esse serviço centro municipal de serviços é um local onde tem PROCON DETRAN tem também para Vale Social e outros benefícios que o processo de situação de rua precisam ter acesso e a gente divulga esse trabalho faz encaminhamentos para eles poderem retirar as documentações e quando é certidões de outro estado porque muitos estão em uma situação de rua eles não tem também identidade não tem a certidão de nascimento porque também é de outro estado a burocracia é muito grande então temos um administrativo um educador assistente social que faz esse trabalho a gente envia faz a solicitação pede entra em contato com os cartórios de outros municípios e temos uma boa resposta hoje posso falar que não vou falar 100% mas posso garantir que 90% da população que são de rua hoje de mesquita eles tem cadastro único o departamento de transferência e renda que é onde é feito o cadastro único os CRAs do município orientação e encaminhamento para o BPC também nós não fazemos mas como tem assistente social tem as parcerias com os CRAs nós orientamos às vezes quando necessário acompanhamos também até o local só que como o mesquita a secretaria ela fica muito próxima ao INSS é só atravessar a rua então isso também nos facilita o batalhão de mesquita também a gente tem uma boa parceria também com a guarda com o batalhão com a delegacia com o INSS então assim é um trabalho muito qualificado não só quantitativo porque isso é muito importante não adianta a gente ter na mente vou ajudar o próximo não é assim temos sim que ter capacitações temos sim que participar de uma audiência pública de conversar com pessoas mais experientes do que nós falar dos municípios aqui no Rio falar de mesquita no Rio de Janeiro isso é muito bom para a gente porque a gente vê também que em outros municípios também nós não estamos tão distantes estamos realizando um trabalho em parcerias que no Rio também tem que em outros municípios também tem então isso é muito qualificante para a gente gratificante e faz a gente sentir cada vez melhor como ela falou não é só lutar eu vou lá e vou desistir vou ajudar um ou dois e fiz um péssimo trabalho não hoje tínhamos 12 na semana quando eu vim fui convidada hoje tínhamos 14 moradores em situação de rua que estão em sua própria residência com o auxílio o Bolsa Família muitos conseguiram alugar um espaço manter aí você fala assim mas será que vai dar? e aí vem o encaminhamento para os CRAs os CRAs passam a acompanhar então passam a ter os benefícios assistenciais eles passam a receber então a gente começa a fazer todo um vínculo não é só fazer a abordagem e tchau não é abordagem creias CRAs e os outros equipamentos também e quando a gente não consegue dentro do município a gente tenta fazer parcerias com municípios em outros municípios e em agosto dia 19 de agosto mais especificamente é o dia nacional de luta da população em situação de rua e amanhã até vamos realizar um evento lá em Mesquita para poder contemplar esse dia mas de onde surgiu isso e por que surgiu isso? muitos devem lembrar sobre o massacre da Sé da Praça da Sé então esse dia foi lembrado em 19 de agosto dia nacional da luta por população em situação de rua então temos eventos vocês baixarem na internet ligar a televisão tem lá vamos fazer retirada de documentos corte de cabelo maquiagem tudo mas é importante lembrar é um dia que devemos lembrar sim mas só que não é só um dia que ele está na rua são 365 dias tem pessoas que a gente acompanha que já tem mais de 20 anos 15 anos 10 anos Luciana deixa eu só te dar uma informação que foi bem bacana o dia 19 de agosto deixou de ser o dia nacional e passou a ser o dia latino-americano e caribenho da luta do ativismo em favor dos direitos e garantias da população em situação de rua esse foi um grande ganho isso foi através de uma reunião que teve um seminário no Chile em 2022 e é bacana porque estávamos até conversando e deliberando de fazermos e aí teve uma apresentação lá no Senado no Chile e foi discutido junto com um deputado argentino também de criarmos uma identidade para irmos em representação nas comissões interamericanas da população e aí leva-se a ONU leva-se as comissões exatamente para ter um olhar a América Latina e caribenha acerca da população em situação de rua então esse marco do dia 19 então fica aí a nova exposição Obrigada mas assim isso só foi possível graças a esses encontros aqui graças a algum movimento alguém pensou lá atrás não foi assim estalei o dedo hoje estou aqui e vou falar sobre isso não Michel também a gente tem uma equipe de educação permanente por que essa equipe de educação permanente? justamente para fazer essas qualificações técnicas com os técnicos com os coordenadores para tirar umas dúvidas todos eles são certificados certificados porque é importante alguém queira fazer um concurso público uma identificação e valoriza também o profissional então isso é muito importante porque senão a gente acaba enxugando realmente gelo e ficando desmotivado porque assim como eu falei eu trabalho há 16 anos fazendo praticamente o mesmo trabalho trabalham em clínica tudo mas eu gosto de estar em rua eu gosto de fazer esse trabalho esse movimento e nesse movimento realmente se a gente for pensar a gente desanima desiste melhor dizendo desanimar ou então falar cara de novo isso é normal do ser humano quem nunca pensou em desistir ou nunca ficou desanimado na vida eu acho que é quase impossível mas é continuar continuar como? estudando se qualificando pedindo informações sendo humilde em pedir ajuda ou não sei você pode me ajudar? sem ter vergonha mesmo porque se você falar tudo assim eu sei eu sei eu sei você não se abre para novas oportunidades entendeu? e eu queria só abrir um parênteses porque como a pessoa me falou que atendeu e o morador disse que atravessam a rua no decorrer desse período aqui em atendimentos eu decidi escrever algo sobre o que eles vinham relatando para mim não eles falam poesia eu falo que é só uma escrita o nome é eu existo? é uma pergunta então a pessoa começa olá eu sou ninguém tudo bem? eu moro aqui moro ali tenho várias casas mas sou expulsa de todas ninguém tem paciência em me escutar ninguém quer ceder entender eu não sou vagabundo não mas é porque está tão difícil sabe? responsabilidade minha que estou sozinho aceito mas estou sofrendo peço ajuda e a resposta é não não eu sei vocês pensam eles não querem nada pode até ser mas eu quero eu quero ajuda sabe? eu tenho amigos estes iguais a mim que não tem lugar fixo estamos em todos os lugares você é você você abre a sua porta e sai quando começa a caminhar você você vê ou será que não? nem sei mais quer dizer sei sim você passa direto e você atravessa a rua é você atravessa a rua ou então dá uma moedinha tadinho ser ninguém é muito difícil sou mais um na multidão me empurram pra lá me empurram pra cá me encaminham para o hospital do hospital para o abrigo quando tem quando não tem eu volto a morar ali eu volto a morar aqui só preciso de uma ajuda um aperto de mão eu só preciso de um abraço mas quem vai fazer isso? eu sou sujo sou aquela que mostra que nem tudo na vida dá pra tampar os olhos sou não sou um papel pra ser jogado fora eu sou gente e como gente quero ser amado como gente eu quero um emprego um trabalho quero uma casa como gente quero uma família e como gente simplesmente eu quero ser encontrado e aí eu agradeço a vocês pela oportunidade nós que agradecemos doutora Fabiana pela pela explanação de todo o trabalho que tem feito na cidade de Mesquita todos nós sabemos quem não sabe toma ciente a a Baixada Fluminense tem os seus dados de pessoas em situação de vulnerabilidade social tem pessoas com dependência química e Mesquita na realidade se a gente for ver no espaço geográfico do nosso estado sempre tem ali o município de Nilopes do lado tem Nova Iguaçu então ali fica sempre quando além dos seus desafios de Mesquita tem situações que vem de outros municípios diante do trabalho que você realiza para o seu município particularmente muitas das vezes até dobrando a capacidade de atendimento sobrecarregando muitas das vezes os núcleos do trabalho que vocês montam em função do município então na Baixada Fluminense tem essas particularidades mas como também aqui eu agradeci a todos por aceitar o convite eu agradeço mais uma vez por fazer parte dessa audiência dessa mesa que aqui se encontra o agregar o trazer a experiência da Baixada Fluminense através da cidade de Mesquita engrandece essa comissão mediante todas as falas que foram aqui feitas mais uma vez obrigado pela participação partindo para a finalização da nossa audiência eu tenho eu falo que os últimos serão o primeiro né deputado deputado Antônio 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 de Paula Pai nosso deputado membro desta comissão tem também a experiência até porque nós nos conhecemos aqui na casa agora nesse primeiro encontro mas tem essa experiência em Nova Iguaçu lá já esteve também no Legislativo tem aqui na capital e também agrega essa comissão e traz essa ilustre experiência diante de tudo que foi aqui falado de várias vertentes diferentes mas com o mesmo segmento que as pessoas em situação de vulnerabilidade social pessoas na dependência química e se tratando de humanização os seres humanos o ser humano então quero passar aqui a palavra para a vossa excelência para que possa fazer o uso e fazer a explanação da sua fala muito bom dia e mais uma vez seja bem vindo boa tarde a todos e a todas ao companheiro amigo presidente Daniel Liberon uma grata satisfação ser um dos seus pares aqui nessa casa isso é demonstrado no nosso dia a dia no sorriso no abraço e abraçar a vossa excelência é um prazer tratando-se de uma pessoa muito simpática cumprimento a mesa todos em nome da senhora Marilé de Paula dizem que se é de Paula é bom Xavier também é bom Bicalho mas é um prazer muito grande eu fiz questão de ser participante desta comissão já visto que eu sou um pastor evangélico há 47 anos e quero afirmar categoricamente de que essa luta no combate às drogas quem foi precursora nisso tudo foi as comunidades religiosas as igrejas católicas evangélicas então em razão disto eu fiz questão de participar já que os evangelhos já participam há muito tempo inicialmente de maneira muito simplória sem muitos recursos porém ultimamente se adequando a lei hoje os evangélicos os religiosos realizam um trabalho muito importante na recuperação dos dependentes químicos dos que estão na rua não é e é um prazer muito grande estar nesta comissão antes até em razão de que estamos sendo transmitidos ao vivo eu vou me identificar como fez a doutora Cristiane se você fizer também presidente vai ser um sucesso ok é o deputado mais elegante desta casa e ultimamente fez questão de fazer uma demonstração da sua atividade física em academia que me surpreendeu eu sou o Tony de Paula pai porque sou pai meu filho é deputado federal no seu segundo mandato depois de ser vereador na capital e eu tive que emprestar mudar meu nome em razão dele isso com muito prazer eu digo quem meu filho beija é minha boca Cadoça e fui vereador no município de Nova Iguaçu hoje deputado estadual estou vestindo um blazer azul marinho gravata azul marinho e camisa meio cinza está bem combinando o look né e meu filho Renato sempre diz que ele é um jovem bonito e se ele é bonito pai também é sim então como estava falando sobre o esse problema sério que estamos vivenciando e pasme aos senhores né eu tomo por surpresa informação que me foi repassada agora pela doutora Cristiane que ontem foi aprovado pelo STF por maioria absoluta não é eliminar como é que é eliminar foi mantida eliminar foi mantida deixa eu ver aqui por unanimidade o plenário do supremo tribunal federal referendou a decisão do ministro Alexandre de morais que havia determinado aos estados ao distrito federal aos municípios a observância imediata das diretrizes da política nacional para a população de situação de rua decreto 7.053 2009 a decisão do colegiado foi formada em sessão virtual finalizada dia 21 do 8 nos altos a arguição de descumprimento do preceito fundamental 1976 azulizada pela sustentabilidade pelo partido socialismo e liberdade pessoal e pelo movimento dos trabalhadores sem teto não é e a gente sabe o que o malefício que isso vai trazer ao assunto que nós estamos discutindo aqui e eu presidente estou propondo não é que o mais rápido possível nós nos debrucemos nisso e possamos trazer o ponto de vista a conclusão desse estudo a a sociedade no que diz respeito a essa decisão do Supremo Tribunal Federal e de alguma forma manifestar o nosso ponto de vista sobre isto se for necessário um documento ou até mesmo uma manifestação pública no que nós concluímos nessa decisão do STF fica aqui a minha sugestão apenas é uma posição uma situação preocupante para um assunto que todos nós estamos aqui discutindo para salvarmos vidas e me parece que essas decisões estão vindo na contramão do que a sociedade brasileira tem discutido e tem analisado o malefício que faz o uso das drogas ao cidadão brasileiro aos nossos jovens em especial obrigado é o que eu tenho dito muito obrigado pela palavra nós que agradecemos deputado Ottoni de Paula Pai como estas deliberações nós só conseguimos com os membros da comissão então nós já vamos estar nos reunindo na próxima audiência na realidade na reunião da comissão não vai ser uma audiência reunião da comissão para fazer algumas deliberações desta comissão uma das uma das uma das questões que vamos abordar é referente justamente o pedido aqui da nossa defensora que colocou a respeito das necessidades que nós temos aqui na nossa capital como também no nosso estado onde nós vamos deliberar uma reunião com o secretário de saúde de estado estaremos deliberando a respeito desse assunto que foi aqui colocado nós estaremos falando mais sobre esse assunto com os deputados justamente para que nós venhamos trazer o nosso posicionamento diante dessa realidade que foi aí apresentada nossa comissão ela tem essa vertente e nós não vamos ficar omissos diante de tudo isso se a nossa visão é atender a população de uma forma clara eficaz e humanizada então acolho mas estaremos trazendo essa solicitação deputado para a reunião de comissão com os deputados para que nós possamos juntos deliberar antes de eu fazer aqui a finalização da nossa audiência até porque por avançar das horas eu sei que todos aqui tem compromisso eu vou até ali para a comissão da CCJ a comissão de constituição e justiça logo após teremos no nosso plenário é a Marilé a nossa subsecretária quer falar sobre o NAC né a gente tem dentro da subsecretaria só para colocar à disposição sim obrigada presidente eu quero deixar a todos aqui presentes e também a todos que estão nos assistindo que a secretaria estadual de desenvolvimento social e direitos humanos tem à disposição do cidadão o núcleo de atendimento ao cidadão que é o NAC onde nós tiramos toda a documentação daqueles que não tiraram no tempo próprio então nós nos colocamos à disposição e até sugiro que em uma oportunidade o representante possa estar aqui para trazer todas as informações em relação à documentação da população de rua ok obrigada viu a carta solicitação da subsecretária depois eu vou estar informando a todos sobre todas estas ferramentas que a defessoria pública tem que as secretarias tem para que todos possam de uma forma no mesmo canal venha ter esses links essas informações como colocou aqui a explanação da cartilha da casa civil os subsecretários cuidados especiais a própria nós também temos uma cartilha que é customizável até passar as mãos do presidente nós deixamos para a população em situação de rua para que eles saibam onde procurar os serviços ela tem em pdf também não tem pdf também e é customizável para cada lugar a gente confecciona uma cartilha para que todos que estão em situação de rua saibam onde procurar para documento para saúde para alimentação para abrigamento muito obrigado e aí nós vamos estar providenciando um canal de divulgação de acessibilidade desta comissão com os participantes com os convidados e também com a sociedade num todo para que assim a gente possa de uma forma transparente além do canal que aqui colocado à disposição transmissão ao vivo e é registrado na plataforma do youtube possa também através de meios sociais também ter acesso a estas informações que são de grande relevância não só para a sociedade mas para nós também que estamos aqui envolvidos e cada dia que passa nas audiências que nós aqui realizamos conseguimos através de convidados e de participantes extrair uma qualidade bem profunda bem específica desse tema e nós não vamos nos furtar estas informações então quanto mais informações chegar até essa comissão vamos procurar transmitir a população e também a todos que tem acompanhado os trabalhos que aqui temos realizado bom não mais havendo ao que falar quero aqui agradecer a todos vocês que permaneceram conosco até esse prezado momento fortalecer aqui o meu agradecimento a todos vocês que aceitaram esse convite a fazer parte dessa mesa ao deputado Ottonio de Paula pai que tem carinhosamente nos acompanhado aqui nos trabalhos desta casa a todos que nos assistem através da TV Alerj pela plataforma do Youtube agradecer ao Sonoplaça que nos deu condições de transmitir de uma forma bem tranquila aqui a voz para que todos possam ouvir o que cada um aqui pronunciou ao pessoal os copeiros que aqui a todo momento dava um cafezinho dava água aos assistentes da limpeza a toda segurança que nos mantém aqui de uma forma segura e também aos nossos assessores porque também se não fossem eles a gente não conseguiria realizar essa audiência com tanto eficaz e também sucesso mas não havendo nada a tratar sobre esse tema nessa audiência pública declaro assim encerrada a nossa audiência obrigado obrigada obrigada Obrigado.